Dona Rosa Luísa tem 86 anos e boa parte dedicada a casa e aos filhos e a esta altura da vida se orgulha da idade que tem e fala com precisão e lucidez datas importantes de sua vida Nasci em 22, me casei em 42, tive 15 filhos, 10 homens e 5 mulheres Dona Rosa é só mais uma brasileira da terceira idade que esteve presente a Câmara Municipal em uma audiência pública onde foram discutidos temas como violência contra a pessoa idosa, saúde, direitos e a questão psicológica um ato que serviu para sensibilizar as autoridades e a sociedade civil em geral sobre esta questão Mas mesmo com alguns avanços, como por exemplo a delegacia do idoso na capital teresina A grande maioria ainda está insatisfeita com a falta de estrutura e o descaso para com a população idosa É o caso do senhor Henrique de Araújo, aposentado de 74 anos O idoso quase não está tendo direito, eu pelo menos vi doente da minha vista, não é possível A gente aqui, sem não tirar o dinheiro, a gente morre amigo por causa de uma consulta Faixas e cartazes foram mostrados em tons de protesto e reivindicação de melhorias Vários setores da sociedade, o poder judiciário, executivo e legislativo estiveram presentes para apoiar o movimento Essa audiência pública é um resgate para que as instituições e a sociedade possam discutir a política local sobre esse combate à violência contra a pessoa idosa Apresentamos um projeto de lei que já tramita nas comissões Que faz a discussão para que os órgãos municipais dêem um atendimento preferencial à pessoa com 60 ou mais anos de idade E que possa ter, além desse atendimento preferencial, que os procedimentos administrativos tramitem com mais eficiência e rapidez Atendendo assim melhor a pessoa idosa Após o ato público, foram realizadas atividades na Praça da Graça Juntamente com vários órgãos como o SESC, unidades do CRAS, associações comunitárias As manifestações contaram com a presença da primeira dama do município, Valéria Castelo Branco Essa audiência pública em Parnaíba nesse momento, ela veio sobretudo fortalecer essa integração Esse compromisso para que nós possamos, os poderes, as entidades constituídas, a sociedade em geral Se unir no sentido de minimizar essas questões na cidade de Parnaíba